Olá, hoje vamos falar sobre a euforim e euforex. A euforim é um neologismo formado pela junção das palavras euforia e intrafísico. Significa a condição da euforia nesta dimensão intrafísica pela consciência, antes do descarte do seu corpo físico, ou seja, a morte, gerada pelo cumprimento satisfatório da sua programação existencial, também chamada de projeto de vida ou missão terrestre. A euforim é o estado de alegria íntima, de bem-estar pessoal, de otimismo, autoconfiança, geralmente alcançados quando a consciência encontra-se realizando as atividades pelas quais planejou executar antes de renascer nesta dimensão intrafísica. Algumas realizações da programação existencial, como a superação de determinados defeitos, as reconciliações com certas consciências e a realização de assistência de forma benegada, ocasionam sensações de êxito, proporcionando auto-satisfação e, consequentemente, euforim. Ressalta-se a impossibilidade de existir euforia a euforia por meio de drogas, independente do tipo. A euforia somente é formada por meio do discernimento, da lógica e do esforço contínuo da pessoa em evoluir e se tornar uma consciência melhor com pensamentos mais nobres. A euforim é a condição que predispõe a consciência a receber a moratória existencial, que é um cumprimento da vida humana facultada à consciência merecedora por seus esforços e desempenhos de fraternidade. Dessa forma, ocorre um adiamento positivo da desativação do corpo humano. A euforim pré-mortem, que envolve a consciência ao atingir o período terminal de vida intrafísica, favorece a futura euforex, que é a euforia extrafísica. A euforex, a par-euforia, a euforia extrafísica ou pós-mortem, é o estado parafisiológico, sadio e extrafísico da consciência, que já desativou o seu corpo físico, encontrando-se na dimensão extrafísica, após ter cumprido integralmente a programação existencial da vida humana recém-finda. A consciência também pode sentir melim, ou seja, a melancolia intrafísica, em relação à consequência da consecução de sua programação existencial. A melancolia intrafísica, ou pré-mortem, é o estado patológico intrafísico antecipatório, que acomete a consciência ao chegar na fase final de vida intrafísica, em razão de não ter cumprido razoavelmente a programação existencial. Entretanto, esta condição de incompletismo existencial, não raro, ainda permite a consciência correr atrás para sanar o prejuízo. A tristeza persistente é o primeiro sinal da melim para qualquer consciência. A melim favorece a melex, que é a melancolia extrafísica, ou a paramelancolia, depois da desativação do corpo físico da consciência. A melex é o estado parapatológico que assoberba a consciência extrafísica, devido ao auto-reconhecimento de não ter executado, em nível razoável, as ações pessoais esperadas, a programação existencial da vida humana recém-finda. Agora, vamos refletir, atualmente, o que você detecta em sua vida? A condição de euforim ou melim? Ao pensar na condição da sua programação existencial, como você se sente? Confortável ou incomodado? Se você gostou desse vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Grata pela sua atenção!